Olá Priscila, vamos começar. Hoje é a última aula do desafio, vamos aprender hoje mais verbo de movimento com o prefixo POR e junto com isso vamos ver mais um caso, caso instrumental. Então vamos lá! Na aula passada nós aprendemos o verbo ITI, IR. Vamos relembrar a conjugação. O verbo ITI significa IR NO MOMENTO, IR AGORA. Agora nós vamos acrescentar o prefixo PÓ, vamos juntar o prefixo PÓ com o verbo. Um exemplo, ZÁVTRA, IÁ PAIDU, FQUINÓ. Nós juntamos o prefixo PÓ e a base IDU. PAIDU. ZÁVTRA, IÁ PAIDU, FQUINÓ. Agora nós temos o nosso verbo de movimento NO FUTURO. Amanhã é o VOU ao cinema, IÁ PAIDU, é o VOU. O verbo ITI no infinitivo vira PAITI, ITI junto com o prefixo PÓ vira PAITI, PAITI é o infinitivo. Então, em português não tem forma no infinitivo, no futuro, né, então seria IR NO FUTURO, PAITI. Por exemplo, vamos criar uma frase, eu quero ir amanhã ao cinema, IÁ HAÇU PAITI, FQUINÓ. IÁ HAÇU PAITI, FQUINÓ, em português não tem essa forma do verbo, ok? Então, o verbo PAITI, IR NO FUTURO, conjugamos do mesmo jeito. YA PAIDU, TY PAIDESH, ONANA PAIDIOT, MOU PAIDIOM, VOU PAIDIOTE, ANNI PAIDUT. Agora podemos lembrar nossa aula anterior, eu não lembro qual aula era essa, quando nós aprendemos a frase VAMOS, VAMOS PARA CINEMA, VAMOS PARA RESTAURANTE, lembra aquele PAIDIOM? PAIDIOM GULHAT, VAMOS PASSEAR, VAMOS CAMINHAR, PAIDIOM. Naquele momento a gente apenas decorou o verbo PAIDIOM, VAMOS, agora você vai entender de onde vem esse PAIDIOM. Carlos, boa tarde. Estamos aprendendo o verbo ITI, o verbo IR, junto com o prefixo PÓ. PAIDIOM, então o nosso PAIDIOM é exatamente isso, o verbo ITI e o prefixo PÓ, PAIDIOM. Ok? Alguma dúvida até agora? Ou posso continuar? Ok, vamos continuar. Vamos completar essas frases conjugando o verbo PAIDI, IR no futuro. ZAVTRA, MAIN MOLADSEي BRAT, VCA, a minha irmã pequena vai ao circo. ZAVTRA, MAIN MOLADSEY BRAT PAIDIÓT VCA, Brad, terceira pessoa, PAIDIÓT VCA. No sábado, no sábado, мы пойдём na выставку. No sábado nos vamos ao exposição. Завтра мои друзья пойдут в театр. Сегодня после обеда я пойду в магазин. Hoje, depois do almoço, eu vou para loja. Послезавтра, depois da manhã, послезавтра мои родители, meus pais, plural, eles пойдут, пойдут в ресторан. Eles vão ao restaurante. No sábado e domingo, мы с женой, ela e minha esposa, nós пойдём в гости. Vamos fazer visita. Pойдём завтра вечером в кино. Vamos a manhã a noite ao cinema. Ты пойдёшь завтра на концерт? Ты пойдёшь завтра на концерт? Você vai amanhã ao concerto? Vou repetir mais uma vez. Prefixo ПО junto com o verbo ИТИ cria uma forma no futuro. Alguma dúvida aqui? И mais um exemplo. Vou pular esse aqui, depois vocês podem treinar. Agora vamos comparar três formas dos verbos de movimento que nós já vimos. Tem o verbo ИТИ, ИТИ, ir no momento. Tem o verbo ХАДИТ, ХАДИТ, ir com frequência. E agora tem mais um infinitivo, ПАИТИ, que significa ir no futuro. ARIANE, sua pergunta. Esse prefixo serve para outros verbos? Serve sim, tem muitas combinações com os outros verbos, com verbos de movimento, com verbos normais, mas no momento não vamos entrar nesse assunto, porque dependendo do verbo, dependendo do uso, pode mudar o sentido. Ok? Então vamos ver passo a passo. Agora é só junto com o verbo ИТИ que vira futuro, ir no futuro. Ok? Mas tem outros casos, tem muitas opções. Esse prefixo é muito usado. Então, três opções no infinitivo. ИТИ, ХАДИТ e ПАИТИ. Exemplos. Я иду в университет. Сейчас я иду в университет. Agora estou indo para a universidade. Утром я ходил в университет. Утром я ходил в университет. De manhã eu fui para a universidade. Eu uso o verbo ходить, mudei para o passado, acrescentei ele. Утром я ходил в университет. De manhã eu fui para a universidade. E a última frase. После обеда я пойду в университет. После обеда я пойду в университет. Depois do almoço eu vou para a universidade. Então desse jeito a gente criou as frases no presente, no passado e no futuro. Ok? Alguma dúvida aqui? И идти, ходить, пойти. Ok, vamos lá. Essa parte eu vou pular. Esse também vou pular. São os exercícios que depois vocês podem praticar. Agora, caso instrumental. Caso instrumental, caso também muito usado na língua russa. Corresponde às perguntas СКЕМ e СЧЕМ. Com quem ou com o quê? Vamos pensar nas situações. Por exemplo, com quem você mora? Com quem você trabalha? Com quem você estuda a língua russa? Com quem você faz amizade? Com quem você vai ao cinema? É uma pergunta muito usada. Outra versão do mesmo caso é COM QUÉ. Por exemplo, em português não é muito comum, né? Me corrija, mas a ideia é tipo Com o quê você gosta de tomar café? Com leite ou com açúcar? Ou com o quê você gosta de comer a carne? Com batata ou com arroz? Eu não sei se essa pergunta COM QUÉ funciona na língua portuguesa. Mas em russo funciona sim. Vamos ver agora os exemplos. A pergunta muito comum. S QUEM TE JIVES? Com quem você mora? S QUEM... 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 Já estou falando russo com sotaque português. Engraçado. S QUEM... S QUEM... S QUEM... S QUEM... S QUEM... Eu moro com irmão. 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 Então, vamos ver como flexiona as palavras no caso instrumental. Então, podemos ver que as palavras masculinas podem acrescentar Isso depende da palavra, tem que saber como que a palavra muda. Palavras femininas. Lucas, bem-vindo, estamos aprendendo o caso instrumental, o último caso do desafio. Então, palavras femininas. Então, todas as palavras que terminam em letra A, no caso instrumental, quando responde a pergunta COM QUEM ou COM QUE, eles alteram a terminação A para OI, MAMA, SMAMI. Para decorar isso, de novo, eu recomendo criar uma frase no contexto que faz sentido pra você. Pode responder até essa pergunta COM QUEM VOCÊ MORA. Cria uma frase e nunca mais vai esquecer as terminações. Ok? Então, a pergunta era COM QUEM, COM QUEM, COM QUEM, COM QUEM. Outra versão da pergunta, COM QUEM, COM QUE, quando trata-se do objeto inanimado. Por exemplo, S'CHEM TE LUBIS PEAT COFFE? S'CHEM TE LUBIS PEAT COFFE? COM QUEM VOCÊ AMA TOMAR CAFÉ? A resposta, A resposta, O mesmo caso, o caso instrumental, as palavras mudam do mesmo jeito. Palavras femininas, por exemplo, vada, água, mudam terminação para oi. Vada, s vadoi, com água, s vadoi. Palavras masculinas e neutras acrescentam om. Molaco, leite, s malacom. Sáchar, açúcar, s sácharam. Sýr, queijo, s sýram. Com o queijo. Ok? Agora, essas perguntas são para vocês. Vou ler agora todas as perguntas e traduzir. Eu quero que vocês escrevam agora para mim duas respostas. Escolha duas perguntas e escrevam aqui, por favor, no chat duas respostas sobre a sua vida. A primeira pergunta é... Lembrando que os nomes próprios também flexionam nos casos. Com quem você mora? Com quem você mora? Com quem você tem amizade? 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 Agora escolhem duas perguntas e escrevam suas respostas, por favor. Eu vou corrigir e vamos terminar nossa aula de hoje. E, por favor, escolha duas perguntas e escreva duas respostas aqui nos comentários, se eu vou corrigir. Vou ler mais uma vez. Estou esperando suas respostas. Eu vou escrever as minhas também. Já escolhi as perguntas. Minha primeira resposta seria Eu moro com marido. Eu moro com marido. Muj, palavra masculina, acrescenta emi. Eu moro com marido. E vou responder mais uma pergunta. Semana, com carina? Eu moro com marido. Eu moro com marido. Cuidado com o verbo raju Vou escrever aqui Forma certa Raju Ya raju Ya raju Que nos brata Um brata, palavra masculina Acrescenta om Mais alguém, por favor A resposta E já já vamos Terminar a nossa aula Essa é a nossa última aula Do desafio Amanhã vou disponibilizar A última tarefa Vou explicar E logo vamos saber O nosso vencedor do desafio Estou super feliz Com o desempenho de vocês Com persistência Eu sei que foi difícil Foi um prazo Não muito curto É difícil mesmo Mas todo mundo conseguiu Ok gente Vamos terminar agora Muito obrigada a todos Pensa nas suas dúvidas Pensa nas suas dúvidas Nas suas perguntas Porque amanhã eu vou Entrar online também Para tirar as suas dúvidas Eu vou explicar a última tarefa Todas as aulas Vão ser disponibilizadas No YouTube Eu vou baixar agora Para todos os vídeos Para todos os vídeos Que estão faltando Eu vou Urg triangular Eu vou baixar agora Eu vou bancar Irene, eu ainda não falo tchau pra vocês, porque amanhã nós vamos se encontrar de novo. Vou explicar mais uma vez as tarefas, vou tirar suas dúvidas. Então, pra hoje é isso. E até amanhã. Lucas, tá tudo certo. E a Jevus padrugui certinho. Tchau.